Fala, meus inscritos e ainda não inscritos, beleza? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E hoje vou te ensinar a personalizar a tela de bloqueio do seu Samsung sem instalar nenhum aplicativo. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Compartilhe, se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se, porque eu prometo que ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Alguns aparelhos da Samsung já receberam a One UI 6.1 e com isso aumentaram as nossas chances de personalizar a nossa tela de bloqueio sem instalar nenhum aplicativo. Se seu aparelho tiver a One UI inferior a 6.1, já tem vídeo aqui no canal ensinando a personalizar também sem aplicativo com manuais anteriores. A minha tela de bloqueio está bem basicona. E para editar, para personalizar, a gente vai pressionar e desbloquear. E ela já entra em modo editável. Caso você não consiga chegar no modo editável através de pressionar a sua tela de bloqueio, é só você vir aqui em configurações, rolar a tela, até encontrar tela de bloqueio e AOD e marcar a opção manter pressionado para editar. E a partir daí você vai conseguir pressionar a tela para editar. Você pode também rolar aqui a tela e tem essa opção editar tela de bloqueio. Pode clicar aqui e ela vai entrar no modo editável. E a gente vai começar editando o relógio. Vai dar um toque aqui. Você pode escolher entre essas fontes que já existiam na One UI 6.0 e parte delas acho que já tinha na 5.1. E a grande novidade aqui da 6.1 é que agora você tem esses três pontinhos e você pode usar uma fonte da loja da Samsung. Eu tenho uma baixada, mas para baixar é só você vir aqui em baixar fontes e escolher aqui uma fonte que te agrade e baixar. Tem fonte que é paga e tem fonte que é gratuita. E aí fica a seu critério. Eu vou baixar essa aqui, Rosemary, que eu gosto bastante. Pronto. Eu volto aqui. Vou voltar novamente. E ela já vai aparecer ali para mim. É só marcar, voltar e o meu relógio já vai ficar com a fonte que eu baixei lá da loja. Aqui embaixo você pode escolher o estilo de relógio. Tem vários estilos que vem de fábrica e esse aqui que é o de calendário que ele já existiu, já saiu e agora voltou. Você também tem a opção de colocar aqui um calendário com horário. Bem legal. Tem esse aqui que é uma agenda e esse aqui. E aí você adiciona a cidade se você quiser. Você também tem a opção de não colocar relógio nenhum. Deixar a sua tela sem relógio. E você pode também adicionar um relógio do Clock Face. Mas só vale para quem tem aparelho que aceite os módulos do Good Lock. E eu já ensinei aqui a fazer esses relógios no Clock Face. Vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo para vocês. Inclusive eu fiz esse relógio no vídeo que está emagrecinha. E eu vou deixar por enquanto. Para você criar um novo no Clock Face é só você clicar nessa última opção e ele já abre o Clock Face para você criar. Porém, aqui a gente vai personalizar sem instalar nenhum aplicativo. Eu só vou dar o exemplo com o relógio do Clock Face porque tem algumas particularidades, algumas coisas que não vão funcionar. E você também tem a opção de exibir informações de clima. E aí vai aparecer aqui dentro do relógio a informação do clima. Aqui embaixo você pode escolher a cor do relógio. Porém, se eu colocar aqui em azul, não vai mudar. Por quê? Porque é um relógio do Clock Face. A cor do relógio já foi definida quando eu criei esse relógio. Para mudar, tem que ser um desses relógios aqui do sistema. E o calendário também só vai mudar essa parte. As outras permanecem. Só muda o mês, o clima e a hora. Você também tem a opção de adicionar o Widgets sem usar nenhum aplicativo. Porque antes a gente estava adicionando o Widgets mas tinha que usar algum aplicativo. Agora ele já tem a opção aqui. É só você clicar aqui em Widgets e ele vai te dar essas opções. São apenas o Widgets da Samsung. Você não consegue adicionar de outro aplicativo. Mas como a gente está personalizando sem instalar nenhum aplicativo então vale aqui os Widgets da Samsung. Vou pegar aqui esse de bateria esse de calendário e esse aqui vou pegar aqui o de alarme. Já não dá. Por quê? Você só consegue um espaço de 4 por 1. ou seja, 4 quadradinhos ou 2 grandes ou 1 grande e 2 pequenos enfim são 4 por 1. Então vou deixar esses por enquanto vou tocar de volta e você tem a opção de adicionar as notificações por aqui. Vem aqui e você escolhe se você quer nenhuma notificação nenhum ícone nenhum tipo de notificação na sua tela se você quer notificação com ícones e você também pode deixar aqui em detalhes se você optar por detalhes você pode escolher a transparência o nível de transparência você pode deixar todo branco ou totalmente transparente eu acho que assim dá um charmezinho mas eu vou deixar aqui só com ícone e agora você passa a adicionar informações de contato que normalmente a gente coloca o nosso nome por aqui direto pela tela pela edição da tela de bloqueio não mais como eu ensinei pelas configurações então você vem aqui escolhe um emoji qualquer vou botar aqui um coraçãozinho escreve seu nome e pode colocar aqui outro coraçãozinho concluído para escolher o papel de parede você pode clicar aqui em papéis de parede e escolher aqui em destaque normalmente são os papéis de parede do seu próprio aparelho cada um tem um estilo aqui tem gráficos cores e serviços de papel de parede nos top de linhas você vai encontrar a opção de criar o seu próprio wallpaper eu vou vir aqui na minha galeria e vou escolher um papel de parede de lá escolhido o papel de parede você tem a opção de colocar moldura e você pode deixar seu wallpaper normal em formato de coração tem esse esse redondinho esse outro esse aqui eu gosto muito do coração vou manter o coração e aí você pode ajustar e dependendo do quanto você ajustar você consegue deixar uma parte do desenho para fora do coração como eu consegui deixar aqui essa parte da orelha causando assim um pseudo efeito de profundidade você pode voltar aqui em moldura vir em cor e escolher uma cor para o fundo da tela e alguns aparelhos que já possuem de fábrica a opção de apagar fundo de foto que é o caso do S21 FE mas não é o caso do A72 você consegue apagar o fundo desse wallpaper que está dentro da moldura clica aqui em apagar plano de fundo e ele apagou aí ele deixou essa combinação de cores roxo com lilás e ele também vai te dar opções aqui de combinações entre duas cores mas caso você não goste é só você clicar no quadradinho e escolher uma nova cor se você quiser aqui de dentro toca no lilás vou botar uma coisa assim bem diferente tá vendo de fora o rosa e o outro é o lilás mas essa tá mais bonitinha feito isso você teria aqui a opção de efeito mas não está aparecendo porque porque você tirou o fundo do wallpaper quando você tira o fundo do wallpaper você não vai ganhar opção de efeito ele não te dá então o que eu vou fazer vou voltar aqui em wallpaper vou escolher outro escolhi o mesmo vou vir em moldura vou escolher o coração deixar aqui do jeito que tava e vou voltar aqui e já acendeu a opção efeito e aí você tem o original tem desfoque cinza a quantidade de efeito vai variar de acordo com o seu wallpaper porque eu já escolhi um wallpaper que só me deu três opções de efeito esse aqui ó já tá me dando mais tá vendo e se você escolher a opção cores você pode clicar aqui e escolher a sua própria cor olha como muda ele cria um efeito para esse fundo deixando aqui a cor que você escolher ele era cinza agora ele é dessa cor e aí a gente volta aqui volta e moldura e tira a moldura e agora a gente tem um wallpaper com fundo diferente com a cor diferente daquele wallpaper que eu tinha aplicado que tinha um fundo cinza olha que legal isso e fica muito perfeito gente fica muito certinho claro que vai depender do seu wallpaper se você tiver um wallpaper com fundo muito poluído ele não vai conseguir limpar certinho mudar a cor mas com poucos detalhes fica perfeito e você também tem a opção de escolher os ícones que você quer colocar aqui é só você tocar no ícone que você quiser mudar você tem a opção de deixar sem deixar sem ícone na tela de bloqueio ou colocar outro ícone agora para você mudar as cores dos ícones de notificações e dos widgets você precisa mudar a cor do relógio você vem aqui escolhe uma cor quando você escolher uma cor para o relógio você vai definir a mesma cor para os widgets e para os ícones de notificações você pode vir aqui deixar adaptável porém se você escolher um relógio do clock face você pode mudar a cor mas você só vai mudar a cor dos widgets e dos ícones de notificações como eu expliquei para vocês o relógio não muda mas os outros vão mudar alguns ícones aqui nas notificações não vão mudar a cor vão ficar com a cor original do ícone do aplicativo acredito eu que seja aqueles aplicativos que não recebem as cores quando você aplica a paleta de cores por exemplo o Instagram ele muda a cor se você aplicar uma paleta de cores o Tik Tok não então Instagram vai ficar com a cor do relógio e o Tik Tok não vou salvar desse jeito para mostrar para vocês então olha aqui o que eu disse aqui o Pinterest como ele recebe a paleta de cores ele mudou ele tá aqui com esse azulzinho barra verdinho que a cor adaptável ao papel de parede o ícone do Tik Tok não mudou tá da cor do Tik Tok porque quando você aplica uma paleta de cores na tela inicial ele também não muda então eu fiz essa associação mas não tenho certeza só sei que alguns mudam outros não olha como ficou uma gracinha um outro item aqui na tela de bloqueio é esse widget de player de música e você pode deixar ele assim expandido ou vir aqui na setinha e deixar ele tocando assim bem discreto pode deixar recolhido ou expandido vai de cada um mas eu acho que assim fica mais bonitinho mas como você vai adicionar ou retirar esse widget de música da sua tela de bloqueio você vai vir aqui no relógio dar um clique e ele vai te mostrar vários widgets ou nenhum vai depender de quantos você tenha configurado para aparecer você vai vir aqui em configurações vai desbloquear e aqui você vai escolher quais widgets você quer que mostre naquela tela de bloqueio tem alarme rotina eu no caso tenho Galaxy Buds então ele vai mostrar aqui gravador de voz várias coisas porém o que fica aparecendo ali é o de música os outros só vão aparecer se você der um toque no relógio e aqui você habilita ou desabilita seu desabilitar tá tocando mas não vai aparecer seu habilitar tá tocando e vai aparecer então gente linda esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado depois eu vou trazer outros vídeos de personalização de tela de bloqueio mas aí usando aplicativos não esqueçam de deixar o like compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito vou ficando por aqui como sempre aguardo todos vocês no próximo vídeo bye bye um 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 O que é isso?